Tava com saudade da Itália, que eu nunca fui, mas tava com saudade e decidi fazer um popetone com molhos de tomate caseirão delicioso. Minha nona que nasceu em Alagoas tá chorando no banheiro. Comece molhando o pão com leite e deixe absorver por 5 minutos. Carne moída, junte a cebola, alho, cheiro verde, sal, pimenta e o pão amolecido. Mistura todo mundo muito bem. Pega uma porção, abre com as mãos e coloca uma tora de mussarela dentro. Fecha muito bem, passa na farinha de trigo, no ovo e na farinha panko. Frita em óleo quente. Pro molho, use tomates bem maduros. Tire a tampinha e rale bem eles. Panela quente com azeite, refoga a cebola e o alho, coloca colorau e acrescenta o tomate ralado. Tempera com sal, pimenta, extrato de tomate e manjericão. Deixa cozinhar por uns 10 minutinhos. Popetones na travessa, despeje o molho, põe mais queijo e forno a 180 graus por 10 minutos. Ma che bello, ragazzo. Não é publi não, viu? Ragazzo quer dizer moço em italiano. Poliglota!